Chega mais salve salve pessoal, tu que encontra o vídeo para abrir Alphapacks, sobrou um dinheiro lá no Playstation 4, tinha jogado bastante no PC e aí eu resolvi, porque eu sou mão de vaca, nunca tinha gastado dinheiro no Playstation com Alphapack e aí eu gastei mais de 100 mil em 25 pacotinhos, o primeiro é para o Muti, é um Red Gear não muito comum, Belved Shell, começamos bem hein, vamos lá, vamos abrir outro. Sobraram mais 25, agora Guiri, essa é uma rara, é para o Castle e para o Pulse, eu jogo pouco com essa arma, vamos ver, eu não sei cara, eu nunca fiz vídeo de abrindo pacotinho, mas a galera pira né, uma skin rara do Brasil, para a arma do Capitão, para a Para 308, não sei porque a galera gosta tanto de abrir pacotinho cara, e eu sempre me dou mal, Oh, Camaleão, essa é rara também, para todos os americanos do FBI SWAT, vamos ver, oh Capitão Shibi, esse é raro mano, puta sensacional, eu achei legal cara, gostei desse bonequinho aqui, o problema do Playstation é que demora né, no console, no PC é bem mais rápido para abrir, Nitro, olha bonitona essa hein, pro Termite, Bella Skin, Bella Skin, vamos abrir outra aqui, Ice, comum, é no primeiro momento eu até achei que era Inverno Sombrio, mas não é não, aquela 12 também, acho que eu nunca joguei com ela, ela é muito boa, mas nunca joguei, ó, cogumelo, Mushroom, em comum para o Bandit, legal, é muito colorida né, meio carnavalesca assim, achei de bolinha cara, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o arro, ah, comum, me ferrei também, Eu não sei quantos pacotinhos eu ainda tenho, ó, chaveirinho de munição de 9mm, eu gosto de chaveirinho cara, acho legal, Vamos abrir agora, comum, pra DMR do Buck, que a gente nunca usa, vamos ver, opa, Suzin, será que vem agora, arra, ah, eu já tinha, olha só, me devolviu o dinheiro cara, porque é duplicado, já tenho essa, saiu pro Castle, nossa, nem sabia que acontecia isso, quando dá duplicado, E, oil spill, outra, olha que cor bonita cara, é essa, pro japonês, pra Ribana e pro Echo, nossa, achei da hora hein velho, Vamos abrir aqui então, olha, belizna, épica, pro Glass, nossa, bonitona essa skin cara, acho que eu jogo pouco com Glass também no console cara, tipo no PC até ele é melhor, mas aqui, Ah, comum, o Sheet Floorzinho, não vou usar isso pro Doc e pro Hulk, vou abrir outro aqui, Sapien, é incomum né, pro Thatcher Sledge, ah, muito florida cara, chama muita atenção, até o inimigo te ver de longe, Minha conta no Playstation é level 201, parceiro, camaleão, ué, eu já não tirei essa daqui meu, já não é repetida não, não tinha que dar duplicada, ou eu tô louco, enfim, vamos lá, vamos continuar, Vamos lá, será que não vai sair nem o Inverno Sombrio? Nossa, incomum, Red Gear comum, pro Smoke, feia, essa máscara, vamos lá, Inverno Sombrio, um pelo menos, pô, Olha essa pra Scar, do Barba Negra, bonitona essa, hein, curtir, curtir, melhor que nada, é um avanço, vamos mais uma, agora Inverno Sombrio, Liberté, rara, pro AP90, quase não jogo essa arma também, Duke, Tock e Hulk, ah, bonito, bonito, Eu não sei quantas, quantos Alpha Packs eu ainda tenho, Turtle, comum também, pros alemães, ah, colocar no Blitz essa, que bonitinha, É, amigo, pacotinho da sorte ou não, pacotinho do azar, 26 pacotinhos eu tinha, não vai ser nem o Inverno Sombrio, pelo jeito, Red Crow, ué, mas, é, o que que tem diferente nessa Ashe aqui, já não, esse não é o padrão? Ué, tô olhando aqui, virando de um lado pro outro, mas o que que tem de diferente aqui? Enfim, entendi, não entendi nada, vamos lá, Inverno Sombrio? Kamehameha, comum também pros russos, florzinha, é, senhores, tem que aceitar o destino, eu gastei todo o meu dinheiro, não liberei os novos personagens, Olha, tem um, um saca-rolha, um, como que chama isso aqui, um, é, olha, dá pra abrir, vinho, abre garrafa, Tá, legal, Red Gear, Red Crow, esse aqui pelo menos eu vi alguma diferença, né, o capacete do, do Blitz tá, meio camuflado, Vamos lá, e pra encerrar, opa, Inverno Sombrio, épico, pro Sled, aí essa arma é bem usada, aí, agora eu vi lucro, pro Sled e pro Smoke, acabou, nossa senhora, no último pacotinho, cara, no último, tá bom, acho que valeu a pena, ou não, né, porque eu gastei 100 mil, E no PC eu já liberei todos os, 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 os DLCs, né, os personagens DLC, agora aqui a Zofia, são 25 mil, pobre, não tem o dinheiro, e também os, aí da Coreia do Sul, Do Kaeb e Vidiu, 25 mil, cara, também não tem dinheiro, vou ter que jogar mais no console, hein, galera, porque senão, no PC faltou liberar alguns poucos ainda, normais, mas é isso, pessoal, vocês acharam que eu tive mais sorte, ou mais azar, gastando mais de 100 mil pra abrir esses 26 pacotinhos aí? Então é isso, deixa aí a tua opinião nos comentários, um forte abraço, e eu fui.